Próxima parada, next station, baile do DJ DD Nem eu nem baile não, é mais uma do DJ DD, tá? É que as meninas de São Paulo vai na pista sem vergonha É que as meninas lá de Minas vai na pista sem vergonha Escuta o DD e já entra na onda Escuta o DD e já entra na onda É pra geral mesmo, é pra geral embrasar Pai, o bagu é dançante, vem com o pai Vem, quer moleza, mastiga a água Só sarradona, sarradona, sarradona Só sarradona, as meninas da budona Já tô com ex e felizão E aqui só tem mulherão Só sarradão, sarradão, sarradão Só sarradão, nas meninas do bundão Só sarradão, sarradão, sarradão Só sarradão, nas meninas do bundão Só sarradão, sarradão, sarradão Só sarradão, as meninas do bundão Só sarradão, sarradão, sarradão Só sarradão, sarradona, sarradona, sarradona É que as meninas de São Paulo Vai na pista sem vergonha É que as meninas lá de Minas Vai na pista sem vergonha Escuta o dedê e já entra na onda É pra geral mesmo, é pra geral embrasar Pai, o bagu é dançante, vem com o pai Vem, quer moleza, mastiga a água Só sarradona, sarradona, sarradona Só sarradona, as meninas da budona Só sarradona, sarradona, sarradona Já tô com esse pelizão e aqui só tem mulherão Só sarradão, sarradão, sarradão Só sarradão, nas meninas do bundão Só sarradona, 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 sarradona Só sarradona, 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 sarradona Bate, 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 bate quando o grave bate, o bonda bate, bate, bate Chama a amiga pro c...